Antes de tudo, eu só queria deixar claro que a gente tá bem, eu e a minha família moramos num lugar em que a gente não foi tão afetado assim pela enchente, a gente só está sem água, o abastecimento de água foi cortado pra cá, e a gente tá no lucro de só não ter água na torneira ou não ter água potável no bebedouro, porque em comparação com o que tá acontecendo, a gente podia tá extremamente pior com relação a todas essas enchentes que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Algumas cidades, elas simplesmente se foram, Eldorado do Sul, Lagiado, Estrela, Mussum, tá tudo debaixo d'água. Na cidade de Encantado, uma equipe do SBT que tava fazendo reportagem ficou ilhada lá, por causa da enchente que aconteceu lá enquanto eles estavam fazendo a reportagem. As pontes estão todas interditadas, algumas estão sendo até destruídas e levadas pela água. Porto Alegre tá um caos, praticamente ninguém entra, ninguém sai, porque todas as entradas e saídas praticamente estão cobertas por água, não tem como passar por lá. Muita gente perdeu tudo, e quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Tem pessoas ficando ilhadas no segundo andar de casa, ou até mesmo no telhado. Já são quase um milhão de pessoas afetadas pelas enchentes e quase cem mortos, que se tem notícia. Todo mundo aqui no estado do Rio Grande do Sul conhece alguém que precisou ser retirado de casa, ou de barco, ou de helicóptero. Quando a água chega no portão da casa da pessoa, já é muito tarde, a pessoa já devia ter ido embora de lá, porque é muito pouco tempo até aquela água entrar e cobrir tudo o que tem dentro da casa da pessoa. A minha irmã mora na cidade do lado, e a casa dela encheu de água, e eu não pude ajudar ela fisicamente, porque simplesmente a água não deixa, eu não posso ir fisicamente até a casa dela, porque não dá, tem enchente pra todo lado. Vocês entendem a angústia que é você estar perto da pessoa e você não conseguir chegar na pessoa pra ajudar? Por mais que você tenha carro, tempo, recurso, mas graças a Deus deu tudo certo, porque eles conseguiram sair de lá de barco e foram pra uma outra cidade mais acima, mas enfim, perderam tudo que tinha dentro do apartamento. Mas tem pessoas que elas sequer estão sendo resgatadas com vida, todos os dias a gente escuta barulho de helicóptero no céu indo pra lá e pra cá, volta e meia se vê exército, bombeiro, guarda civil passando na rua, só que eles não dão conta, é muita gente, as pessoas das casas ao redor precisam ajudar, os civis. Todos os dias na rua a gente tá vendo pessoas andando por aí, levando barcos, jet ski, ou até boia, boia de piscina, porque tem gente que pega essas boias e vai nadando tentar resgatar as pessoas, é nesse nível que tá. E não é todo mundo que tem um barco, um jet ski, ou seja, fica muito limitado o número de pessoas que podem ser resgatadas no menor tempo possível. Tem gente fazendo corrente humana dentro da água pra poder buscar os barcos que estão buscando outros barcos com pessoas resgatadas. E depois que essas pessoas são resgatadas, o problema continua, porque a maioria delas já não tem mais pra onde ir. Então tudo que for possível tá servindo de abrigo, os ginásios estão lotados. Tem crianças nesses abrigos que não fazem a menor ideia de onde estão os pais delas. Tem muito animal também sendo levado pelas correntezas. E como o abastecimento de água tá cortado na maioria dos lugares, a gente tá tendo que estocar a água da chuva pra sobreviver. E vocês conseguem imaginar o quanto que isso é ruim no momento em que a gente tá tendo problema com dengue? E pra piorar, existem seis barragens que podem romper a qualquer momento e piorar ainda mais a situação. Ontem no domingo, a gente viu sol pela primeira vez em muitos dias aqui no Rio Grande do Sul. E olha só, já vai chover de novo essa semana. E depois que as enchentes baixarem, o problema vai continuar, porque as pessoas que perderam tudo vão ter que recomeçar suas vidas. Vão ter que correr atrás de tudo que elas perderam. E quando a água baixar, muita gente que tá desaparecida vai começar a reaparecer, se é que vocês me entendem. Já são mais de 100 pessoas desaparecidas. Nós estamos vivendo um inferno. Não tem como comparar com algo ruim que aconteceu antigamente, porque nunca aconteceu nada parecido. Nós já doamos tudo o que podíamos. Roupas, toalhas, muitos supermercados e postos de gasolina estão lotados ou completamente vazios. A gente já levou tudo que a gente tinha e que podia doar. Agora só resta o dinheiro. A única forma agora que a gente pode ajudar é com o dinheiro. Então, por isso, na live de hoje, às 19h, no canal Solzones de Games, vai ter o retorno do RPG Império Caído. E todo o dinheiro arrecadado vai ser doado pras vítimas dessas enchentes. E também toda a arrecadação desse vídeo que você tá assistindo também vai ser doada pras vítimas da enchente. Tanto a monetização do vídeo que vocês veem com o anúncio, quanto os Valeu Demais e o Superchat que vocês mandam aqui. Sabe quando você paga uma quantia pra você poder destacar a sua mensagem? Então, todo esse dinheiro eu vou pegar e eu vou doar. E a mesma coisa vai acontecer com toda a monetização da live das 19h, os Superchats que vocês enviarem e os membros que vocês derem hoje. E quem não puder comparecer, eu vou estar deixando aqui na tela o LivePix, que é só você ler o QR Code e enviar uma quantia que você tenha pra poder ajudar. Mesmo que seja só 1 real. Todo mundo tem 1 real pra ajudar e esse pessoal agora, ele vai precisar muito desse 1 real. Ou do valor que for. Nós precisamos comprar comida pra essas pessoas, roupas, colchões, fralda, agasalho, porque daqui a pouco vai chegar o inverno e aqui no Rio Grande do Sul o inverno é muito frio. Precisamos também ajudar com os custos, que é cuidar dessas pessoas até elas terem condições de serem readequadas na sociedade. Pessoas vão morrer. A gente precisa ajudar. Quem não puder comparecer na live de hoje, por favor, utiliza aqui esse vídeo. Nem que seja 1 real, qualquer coisa. Eu vou pegar todo o valor arrecadado, vou fazer uma prestação de contas pra vocês verem tudo o que foi gasto. Eu vou levar tudo o que for comprado pras pessoas que estiverem precisando, porque aqui em Sapucaia já tem muita gente precisando. E nas cidades ao redor aqui também tem muita gente precisando. Eu preciso levar essa ajuda a elas. Quem tiver barco ou jet ski, ou tiver algum treinamento de mergulho ou de resgate, por favor, continuem ajudando. Isso tá muito importante. Não seria possível ter tanta gente resgatada se não fosse o apoio de tanta gente envolvida. E mais uma vez, 1 real que for, 50 centavos, 1 real, qualquer coisa, por favor, ajude que a gente tá precisando. Mais uma vez, tudo que for arrecadado eu vou documentar mostrando pra vocês onde que esse dinheiro tá sendo gasto e pra quem tá sendo levado. Pra que vocês possam ter o controle disso e certificar de que o dinheiro de vocês tá sendo bem utilizado. E sendo utilizado pra ajudar quem precisa. Muito obrigado e eu conto com vocês.